Há muito tempo o Christopher já faz ecoterapia. Ele começou, gente, mais ou menos quando ele tinha sete anos, né? Olha só, olha a felicidade dele quando ele chega. Ele adora cavalo, muito, muito, muito. E ele sempre se resistia muito pra colocar a proteção, né? O que eles usam pra andar a cavalo. Ele se resistia pra usar as coisas e agora ele já não tem tanta essa resistência. Mas cada cavalo tem um temperamento diferente, né? Alguns são mais agitados, outros são mais tranquilos. Nós vamos falar com quem é especialista agora no tema? Cavalo! O que, Christopher? Hã? Cavalo! Cavalo, minha vida, tu adora, né? Pessoal, já vai dando like aí no vídeo. Vamos ajudar aí o canal pra a gente poder fazer mais vídeos pra vocês. Bom dia, meninas! Olha só, gente, que lugar maravilhoso. Lindo aqui. Nós temos as meninas, é a Louise, que tá aqui preparando o cavalo do Christopher. Como é que é o nome? É o baio. O baio! Olha que legal, gente! Super bem cuidado, calmo, treinado. A Louise, você é? Eu sou a psicóloga. Psicóloga, muito bem. Da turma. Da turma. É a Ecovida, né? Centro de Fisioterapia de Itapema, Santa Catarina. Ecoterapia. Ecoterapia. Tudo bem? Eu sou a Dani, sou fisioterapeuta. Muito prazer, Dani. Prazer. E aqui nós temos a... Eu sou a Fabiana, sou professora, pedagoga. Pedagoga. Ó, gente, equipe bem completa. Eu sou a Bruna, fonoaudióloga. E a Bruna, que a gente deu um susto aqui na entrada. Olha que legal, fonoaudióloga. Gente, olha que equipe top, super completa, pra trabalhar aí com as nossas crianças. Quando ele tava na outra aula, quando a gente fazia em um sítio, fazia eu, o Christopher, ele costumava correr com o cavalo. Então, chegando aqui, ele não queria fazer as atividades propostas. Ele queria simplesmente correr com o cavalo, que ele gosta dessa adrenalina. Então, antes de chegar aqui, eu conversei com ele que o cavalo não ia correr, que não era pra ele bater no cavalo, pro cavalo correr, né? Então, você antecipou tudo isso. E tudo isso pra ele tá mais tranquilo hoje, pra as professoras fazerem sozinha atividade com ele. Claro, pra ele entender a diferença entre a equitação e a ecoterapia. Isso, exatamente. Alguns momentos depois... Olha que legal, tem uma rampinha. Ele vai usar as proteções, correto? Nós íamos falando que ele começou a ecoterapia, professora, muito cedo, que foi aos sete anos. E ele tinha muita resistência no uso do capacete. A primeira volta, a professora Luísa tá falando que não vai ser usado o capacete, pra haver uma adaptação melhor, né? Pra ele ter melhor flexibilidade também no tempo, na continuidade das atividades. Então, bem seguro. Pessoal bem preparado pra não haver nenhum acidente, não haver nenhum problema, né? O cavalo também tá muito bem contido, num ambiente bem conhecido, fechado, né? O que vai ser utilizado na aula de hoje, professora? Olha, hoje a gente planejou mais ou menos jogar bolas com ele andando, né? O passo. E é mesmo pra questão do equilíbrio, pra ver se ele consegue fazer as transições, pra ver se ele tem controle do corpinho dele, né? E é bem pra ficar ligado, antenado na atividade, pra ativar a concentração, né? O foco. O que as meninas estão pedindo, se ele vai conseguir comandar. Olha que legal. O Pippo, pra mim. Pippo, pra mim. Pippo, pra mim. E o Pippo pode jogar pra mamãe agora? Pode. Pippo. Pra mamãe. Isso, obrigada. Pippo. Um, dois e... Eiii, legal. Sabe o que que tá... Na Bruna. O que que tá acontecendo, que é muito bacana? O Christopher e as crianças com autismo tendem a só... A rebeldia. Tendem a só trabalhar com a mesma pessoa. Aceitando somente instruções do mesmo cuidador, Do mesmo professor, do mesmo terapeuta. Então, a importância... A importância de variar. A importância da variação das pessoas que interagem com a pessoa com autismo. O Christopher, ele é bem brincalhão. Ele tá agora um pouco mais estressado, falando mais alto. Porque nós temos três pessoas falando e dando orientações em paralelo. E isso é muito bacana, porque aí nós estamos trabalhando a atenção dividida. E cada uma tem um movimento, uma voz. E por mais que ele goste do cavalo e passear... Ó, esse comportamento do Christopher, eu quero deixar bem marcado pra vocês verem. Eu estou agitado, eu estou cansado. E agora eu vou começar a gritar pra chamar a atenção. Christopher, o que você quer? Você quer o quê? Carro? Baio. Não. Quando ele junta as duas mãozinhas... Onde é que você quer? Caio. Caio é carro. Isso. Caio. Se parece, é baio. Nós temos que ver uma questão muito importante. Em qualquer atividade, na ecoterapia, natação, em todas as atividades dentro da terapia em casa, se nós, quando ele reclama, pararmos a atividade, por exemplo, estamos lavando a louça, ele tem que lavar cinco pratos, vamos supor. Ele lavou o segundo e começou a gritar e reclamar e dizer que quer ir pra cama. Ele pede a coberta. E nós não fazemos a vontade dele, nós estamos, com isso, ajudando ele a não só terminar uma atividade que ele começou, mas ele saber que não é dessa forma que ele vai conseguir parar uma atividade. Então, a equipe persistiu, continuou na atividade. O cuidador, que é o nosso professor André, que já acompanha ele há muito tempo, vai e vai guiando pra estabilizar um pouco a ansiedade, a agitação, pra ele entender que não, eu tô caminhando contigo e você vai terminar a atividade. Isso é muito, muito importante pra desenvolver a autonomia, pra desenvolver a necessidade de tolerância. Nós conversávamos aqui com a equipe e o que é muito bacana em todas essas atividades é que mesmo o cavalo, o cavalo é um animal muito calmo, muito contido, ele desenvolve a autoestima da criança, ajuda a desenvolver a autonomia, a calma muito. Os dias que o Christopher tem ecoterapia é o dia que ele tá mais tranquilo e tá mais calmo. Mas o que é interessante é que a maior dificuldade da pessoa com autismo é realmente filtrar tantas vozes, tantas pessoas interagindo com ele, fazendo brincadeiras, conversando. Então, a agitação dele se deu devido a esse contato social. Olha o que eu tô falando pra você, gente. Nós conhecemos e convivemos com o Christopher há muitos anos e isso tem acontecido sempre que há uma atividade grupal, em que ele tem que filtrar muitas vozes, muitas informações ao mesmo tempo. Olha só, nós estamos falando aqui de quatro, cinco pessoas que ele tem que interagir. Chegamos, então, ao final de uma sessão completa. Conseguimos concluir, né, professora? Achamos que não ia dar certo, mas, ó... Muito bem! Olha que legal, o Christopher vai dar de comer pro bairro. Você viu? Ele passeou com você, ele merece, né? Olha, que fome que ele tinha. O que ele tá comendo? Fruta? Sempre que a gente fala do cuidado dos animais, a gente... Carro, filho, pra ir embora? Olha só, eu vou pedir uma coisa pra você. Eu quero que você guarda todos esses círculos lá em cima pra gente poder ir embora, senão a gente não vai, tá bom? Você guarda, por favor? Vamos guardar, né? Tem que ajudar. Vamos guardar. Junta aqueles lá também. Pegou as costas do cavalo. Falta um aqui atrás de você, Christopher. Christopher, volta. Você quer deixar ali? Pode deixar ali, por favor. Muito bem, lindão. Gato. Ei, não vai dar sal pra elas? Dá-lhe esses cinco, um soquinho. Soquinho, vai lá. Não, cara, parabéns. E a outra boa que tá segurando o cavalo também. E a outra boa que você jogou, eu vou morrer. Claro. Ele se viu, eu falo. Desde os sete anos, o Christopher brinca com o André e gosta dessa propriocepção, de subir nas costas. E é, inclusive, a professora távamos comentando agora que é importante essa questão. Existe uma relação desse alongamento da coluna, né? Desse distanciamento das vértebras com sensação de relaxamento, uma sensação de prazer. Então, foi uma forma que ele encontrou, né? E bacana. De se alfeguar e de relaxar. Muito legal. Tem muito sentido. Tem muito sentido. Então, pessoal, nós terminamos mais um dia de atividades com o Christopher. Foi uma aula muito legal. Hoje ele se comportou muito bem, de acordo com o que as professoras lá. É. Falaram. Ele queria fazer bem rápido as atividades. Jogava os símbolos rápido. É a bola pra uma, pra outra. Tipo, tá, tô fazendo tudo que vocês estão mandando aqui, mas eu quero ir logo pra casa. Ele se cansou rápido, em 15 minutos. Nós questionávamos, nossa, meia hora. Normalmente, quando ele tá sozinho na equitação, com o professor acompanhando, ele pode andar uma, duas horas. Ele deve estar de passear, passear os lombos, ver as paisagens, né? Essa coisa, isso acalma muito ele. Mas o objetivo da ecoterapia é interação, é poder fazer circuitos com a criança e o cavalo ou o adolescente. E isso se deu hoje, né? Porque houve uma interação com a equipe. Ele conversou, ele gritou. Não se esquece de se inscrever no nosso canal. Dê o like lá, dê o joinha. É importante pra nós fazermos mais vídeos como esse. É um tempo especial que a gente se dedica a esse canal, a vocês. Nós gostaríamos de continuar compartilhando mais vídeos com vocês. Então, comentem lá vídeos que vocês gostariam de ver com o Christopher, dúvidas que vocês tenham. Nós vamos ter o maior prazer de poder responder todas as perguntas de vocês, tá? Então, se inscrevam no canal, gente. Se inscrevam no canal, ok? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.